Toca no Marinhele Toca lá, toca pé, toca ali, toca tu Toca no Marinhele Vem cá Toca no Marinhele Vem cá Toca no Marinhele Toca no Marinhele Vem cá Toca no Marinshele Toca no Marinhele Vem cá Toca lá, toca pé, toca ali, toca tu Toca lá, toca pé, toca ali tu Toca no Marinhele Toca no Marinhele Vem cá Toca no Maringele Toca no Maringele Vem cá